Aqui, meu filho, você pergunta pra mulherada, o que vocês preferem aí, um grande bobalhão ou um pequeno brincalhão? É, o brincalhão ganha de disparada nisso daí. Tamanho não é documento. Não, é importante saber usar o documento, isso é que é importante, entendeu? E não deixar a parceira ou o parceiro que tá com você lá na mão, isso daí é fundamental. Você usa... Então tem essa cobrança do tamanho, tem a cobrança aí do que, ele já tem que ficar com o pênis ereto, que também já é uma cobrança, isso já gera uma ansiedade. A pior coisa que existe pra manter o pênis ereto é a ansiedade. E a terceira cobrança que muitas vezes ainda é assim, ai, tem que dar prazer pra mulher. Eu falo pras mulheres, né, como eu trabalho mais com as mulheres, eu falo, não terceiriza o teu orgasmo, querido. O orgasmo é seu, vambora saber como é que você gosta, pra você até ensinar pro coleguinha que tá ali do teu lado. Porque o outro não tem que chegar sabendo. Mas também, homens, cheguem com vontade de aprender e entender que mulheres são diferentes. Ou os parceiros de vocês, né, cada um é diferente do outro. Tem gente que vai gostar pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo, rápido, devagar. Então não existe fórmula.